Eu sei que tem mais perguntas aí, mas a gente não vai ter como fazer todas. Eu peço até as pessoas que compreendam que a gente já está chegando num horário aqui e Renato precisa ir para casa também. A gente não vai ficar sete horas aqui. Renato já olhou para o relógio três vezes que eu vi. Já até tirou o relógio que ele estava ficando nervoso. O relógio já foi retirado. A gente vai fazer mais uma pergunta aqui. Esse vídeo vai ficar aí no YouTube para quem quiser assistir depois, quem quiser acompanhar, porque eu vi que as pessoas foram entrando de maneira gradativa. A gente iniciou com duzentas e poucas pessoas, quinhentas, chegou a mil duzentas já. Então as pessoas podem observar depois aí o programa. E outras vezes a gente vai chamar Renato aqui. Renato aqui tem as portas abertas sempre. Ele sabe disso. Inclusive se ele quiser vir fazer um programa aqui, tem espaço para ele vir fazer um programa que vai ser um sucesso da porra. Vai mesmo. Vai cair rapidinho, vai dar processo. O negócio aqui, o superchat nunca recebi tanto superchat. Eu e o... Como é o nome do cara do YouTube? Que você disse que eu estou dando dinheiro para esse filada da puta? Não pode chamar de filada puta porque eu estou no canal dele e pode ser que ele me derrube. Desse cara tão bondoso. Seu sócio? Meu sócio. É, meu sócio. Meu sócio está ganhando dinheiro da porra aqui comigo. Mas quando ele vier trazer o programa para cá, a gente vai fazer de uma maneira diferente. Aí não vai ser dessa forma. O rapaz do YouTube não vai ganhar tanto dinheiro. Vamos ler mais uma pergunta aí. Ele vai responder e depois a gente vai encerrar. Tem um café quente surpresa especial. Café quente ou café frio para o cara que hackeou o Twitter da Janja. Vocês não estão sabendo aí? Não estou. Mas já acabou de rolar aqui. Já está sendo compartilhado em alguns grupos que o Twitter da Primeira Dama foi hackeado e saíram várias mensagens, inclusive esculhambando o presidente. Ah, teria que ver as mensagens para fazer a avaliação, né? Se o cara der algum golpe, pedir doação de cripto, ia ser café frio, né? Agora tem que ver com a mensagem que ele colocou para a gente avaliar, né? Não sei. Vou dizer um aqui. Aí você bota uma e depois tem uma mensagem de pedofilia e eu dou café quente ao cara, não é isso ou não? Aí o cara está me botando no esparro, não é isso ou não? Tem que ver que imagem parece que o cara postou lá, né? Tem um Twitter aqui que já saiu aqui que está circulando dizendo o seguinte. O Lula é um vagabundo e eu traio ele com o Neymar. Vai, Neymar. Espera aí, calma aí. O Lula é um vagabundo e eu traio ele com o Neymar. Vai, Neymar. Isso foi o rápido. Aí Neymar chegou e falou Olá, ele, Neymar. Neymar comentou, não? Marcou o Neymar, não? E marcou o Lula, não? Aí Neymar respondeu Olá, ele, Neymar. Esse assunto era para ter entrado desde o início aí, né? A gente passava só passando os prints até atrás, né? Esse é o vídeo também dela que botou na lá. O Lula ficou assim para mim, outra cara de Lula. Mostra para a Renata aí. O que será que ela fez? O que será que ela fez com esse rapaz? Os olhos revirados, né? Bom, Renatão, estamos chegando ao final aqui do Café com o Mandarra. Para nós foi uma honra receber você aqui. Espero que você possa vir outras vezes, que a gente possa trocar mais ideias, que a gente possa aprender mais com você, porque todas as lives que eu assisti sua é uma aula realmente, irmão. Parabéns pela... Parabéns por essa cabeça. Pega mal, né? Parabéns por essa cabeçona. Mas é isso, irmão. Parabéns aí pela quantidade de informação relevante e necessária que você traz para as pessoas. e aqui hoje não foi diferente. Eu espero que a gente possa... Diga, minha filha. Quer falar alguma coisa? Espero que a gente possa repetir isso outras vezes aqui dentro da conveniência e da disponibilidade que você tenha. Muito grato, meu irmão. Suas palavras derradeiras aí para as pessoas que estão nos assistindo. Se eu vou morrer, essas são minhas palavras derradeiras finais, não é isso? De hoje, de hoje. É justo e necessário. É nosso dever, nossa salvação da glória a Deus. A gente tem que agradecer as coisas todas que acontecem. É isso, velho. Se essas forem minhas últimas palavras, eu recomendo que você em casa faça a mesma coisa que eu fiz com um cara embaixo do caminhão lá. Reza um Pai Nosso, não é isso ou não? Minhas últimas palavras seria rezar um Pai Nosso, não é isso ou não? Entregar, né? Hein? Eu acho que você ia dizer minhas últimas palavras, leia o meu livro. Você falou várias vezes. Não, o curso o cara mencionou várias vezes. Bote lá na Hotmart, Bitcoin e Black Pill, se você tiver interesse. E o livro é Bitcoin e Red Pill e está de graça aí na internet, mas se você quiser comprar, tem vendendo de 30, 40 reais também. Ah, eu vou comprar. Vou comprar. Já sai, já vou comprar hoje. Já lhe mandei o PDF, eu te mandei o link do PDF ditado para você ficar malhando, dirigindo e ouvindo. Vou fazer isso. Vou ler imediatamente esse livro. Vai ser o primeiro livro que eu vou ler quando eu sair daqui, viu? Meu amigo, eu não poderia trazer outra pessoa para conversar com esse cara porque eu digo assim, eu disse assim, porra. Quem é que eu vou trazer, velho? Porque, porra, o cara conversar com o Renato 381 é barril, irmão. Barril dobrado. Tem como a gente comentar, mas você não vai, vai para lá, pombo sujo. Eu queria ver você aqui conversando com o Renato 381. Você vê o barril. Rapaz, teve uma... De 15 coisas que o cara fala, você conhece duas. E olhe lá. Teve uma vez, teve um período que eu maratonei Renatão. Eu passei assim umas duas semanas, isso é brincadeira, todo dia eu assisti assim uns dois podcasts dele. Vai ser falado agora. Valeu, peru. Fala aí, ele. O que, porra? E aí o cara, quando assiste, faz o maratone do Renato, o cara fica assim, pô, rapaz, Renato é barril. Renato, meu amigo, parabéns aí, cara, você ter feito um trabalho nessa questão do Bitcoin sensacional. É isso. Infelizmente, não tem. E ter contribuído bastante, principalmente com essa questão do jovem, porque a gente vive na sociedade hoje hipersexualizada, que o jovem tem que ir atrás de mulher, esquece de investir na vida dele, na carreira dele, pensar em crescer, para daí constituir a família. tem alguns pontos nesse sentido que eu acho que são muito valiosos, realmente. Tem outros que eu discordo de você, faz parte do processo. Esse negócio de mulher dá para quem quiser com 14, 15 anos, é beleza, é normal em sua casa, então. Não, jamais. É, pega lá no ferrão. Pega o bicho pombosinho. O cara fala, não, eu discordo. Tem alguns pontos que eu vou então, quer dizer que tem 14 anos. Bicho pô, aquela é a cara. Lá em sua casa, o cara pode dormir na sua casa de boa, é melhor na casa do que na rua. Mas quem diz, é melhor dar em casa, que é mais seguro. É essa a ideologia lá ou não? Não, nem esse ponto que ele discorda. Não, não, ele foi. Eu vou defender o cara que conserva. O cara é olavista, pô. O cara que é olavista jamais vai permitir o negócio dele. Não, mas ele pode ser libertário, como é a vida dela, é dela, ela faz o que ela quiser. Teve até uma pergunta, velho. Desculpa interromper, mas é importante porque teve uma pergunta de um jovem aqui. O que conselho você daria para um jovem de 20 anos? Poderíamos encerrar com isso aí. A única oposição real em uma ditadura de exceção, isso foi demonstrado na teoria dos jogos há mais de 70 anos. É votar com os pés ou com armas. Com armas ganha o mais organizado que não é a gente, são nossos inimigos. Então a única alternativa que se tem é a ditadura de exceção é a submissão total e geralmente isso termina em destruição moral, financeira, física, espiritual ou a fuga. A história da Bíblia, a Bíblia tem dezenas de histórias de libertação pela fuga. Jesus, o menino Jesus, se não fugisse, lembrem do Natal, a história do Natal, a história de fuga, os meninos que não fugiram foram assassinados, mataram todas as crianças de Belém. O anjo disse fuja, fuja para José Maria, eu estou lhe dizendo a mesma coisa. A história do êxodo é a história de libertação pela fuga. Todos, é isso, tem diversas histórias na Bíblia de libertação pela fuga. Se liberte pela fuga. Siga o exemplo de Jesus nesse Natal. Tire o país do seu dinheiro, desinvista das coisas, não financie as coisas que você não concorda. A única oposição real nesse país é o desinvestimento. Desinvestimento. Não seja comparsa, não tenha suas mãos, suja de merda e sangue, não tenha imóveis, não tenha tesouro direto, não tenha ações de países bolivarianos e que você considere ditatoriais, não é isso? Essa seria a minha mensagem para você. Rapaz, chega a me arrepiar, nasceu até uns pelos aqui, dizendo a você, me arrepiei agora com essa mensagem. Então, com essa mensagem, a gente finaliza o Café com Mandarra. até a próxima segunda-feira, nós estaremos de volta. Quarta-feira tem Alfa 11 com o pastor Rafael Neri, que foi o primeiro entrevistado nosso aqui, entrevistado não, foi o primeiro que bateu papo com a gente aqui no Café com Mandarra. Quarta-feira, vocês vão poder acompanhar aí no Alfa 11. Um abraço a todos, um beijo no coração e para você que achou ruim porque eu estava com a camisa da Marvel, vá se lascar. Até mais, e para a próxima.